Olá pessoal, vamos começar hoje com mais um Bora Falar de Branding. E hoje, acima de tudo, a gente tem uma convidada muito especial. Vai conversar com a gente, Thaís Azevedo, Head de Marketing do Uber Eats para o Brasil e a América Latina. É um segmento que deve estar muito calmo durante a pandemia, e quase não deve ter crescido, quase não deve estar sendo presente na vida das pessoas. Então, a gente tem muito para aprender, eu acho que ela vai enriquecer muito com todos os comentários e opiniões dela. A gente vai fazer uma coisa diferente hoje. Ela trouxe também um material e a gente vai compartilhar esse material para a gente ser um pouquinho mais didático e também entender um pouquinho de todos os desafios do Uber Eats. Thaís, primeiro de tudo, obrigado. Obrigado pela atenção, obrigado por estar aqui com a gente. E para começar, a gente sempre faz essa pergunta porque é muito bacana para o pessoal de MBA que nos assiste, entender um pouquinho da trajetória. Então, se você pudesse primeiro contar quem é a Thaís, o que faz, os seus hobbies e principalmente qual foi a sua trajetória profissional. Se quiser em algum momento, já pode compartilhar depois também a tela. Tá bom, tá bom. Volta aí para a gente. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. Dario, é um prazer estar aqui falando para você e para os seus alunos. Eu adoro marketing, eu sou formada em marketing, trabalhei com marketing a minha carreira toda, que ainda tem muito chão pela frente. Então, para mim, é realmente um prazer poder estar falando aqui nesse momento com você e com seus alunos. Bom, eu sou Thaís Azevedo, como você falou, então, antes de tudo, eu sou uma mulher casada que estou grávida esperando minha primeira filha, então, em breve, estou saindo de licença. Eu estudei... Menina ou menina, já sabe? Menina, menina. Ok, felicidade. Sim, o projeto mais importante da vida, né? Com certeza. Eu estudei na SPM, então, fiz minha graduação na SPM, na faculdade de propaganda e marketing mesmo. Depois, eu fiz a minha pós-graduação na INSPER, uma pós-graduação de Business Administration, né? E aí, eu posso até falar um pouco sobre isso em algum momento, mas eu acredito muito que marketing é negócios, né? Não é só comunicação. E nesse meio tempo aí, no meio da minha graduação, eu tranquei a faculdade e fiz um curso de extensão de Business Management na UCSD, que é a Universidade da Califórnia de San Diego, que também foi bem interessante para minha carreira ter essa perspectiva internacional, né? E uma experiência fora do Brasil. Nesse curso de extensão, não só estuda, mas também você tem a oportunidade de fazer um estágio fora do país. Então, foi bem interessante, assim, para a minha experiência. Bacana, hein? Bacana, bem bacana. Para falar especificamente da minha carreira, né? Por onde eu passei, eu acho que eu já posso projetar aqui. Vamos ver se está aparecendo. Está aparecendo para você? Sim, sim. Então, eu comecei a minha trajetória lá em 2006 como estagiária da Nestlé. Depois, eu passei por áreas de marketing, né? De produto pela Sadia também. E a Unilever foi a minha grande escola de marketing. Eu fiquei lá cinco anos. E passei pelas categorias de laundry, cuidando da marca Omo. Passei por foods, cuidando da marca Hellmann. E depois passei por personal care. E aí, eu cuidava de várias marcas. Porque foi quando eu resolvi mudar um pouco a minha carreira para uma especialização de mídia. E comecei a trabalhar com mídia, tanto online quanto offline. Isso já dentro da Unilever. Depois disso, eu tive uma passagem de quase dois anos na Cubo. Que é uma agência prioritariamente digital, né? Ela enxerga, na verdade, a solução do cliente como um todo. Mas prioritariamente digital. Nessa posição na Cubo, eu gerenciava todas as contas da Unilever. Então, quase que eu literalmente mudei de lado de mesa. E passei a atender as marcas que antes eu liderava dentro da empresa. Foi uma experiência bem interessante. Estar do outro lado. Para mim também, como profissional, me agregou muito. E durante esse período, eu comecei a me interessar muito por e-commerce. Foi quando eu desde abril o meu próprio negócio. Está vendo que ele está meio em paralelo aí, a Bebenk. Era um e-commerce de roupas de bebê. E eu não parei de trabalhar para isso. Eu fiz em paralelo mesmo. Então, eu saía da agência e ia para a casa do irmão. Que era o meu sócio para a gente fazer esse... Para empacotar pedido. A gente já era o CEO e o empacotador, entendeu? A gente fazia tudo mesmo. A gente teve esse... Esse site, ele operou por um e-mail, mais ou menos. E aí, a gente teve que tomar essa decisão de... Ou vai tudo, ou vai com tudo, ou desiste, né? E a gente acabou tomando essa decisão por vários aspectos pessoais. Eu estava para casar, ele para ter filho, etc. E aí, a gente acabou decidindo fechar. Eu prefiro olhar para trás e além de pensar o tanto que eu aprendi nesse momento, com essa experiência, também que foi fazer um MBA na prática. Porque eu fui lá desde o business plan até realmente a implementação. Finanças, logística, marketing. Exatamente. Então, acho que foi uma experiência muito válida na minha carreira também. Eu já estava bem apaixonada pelo mundo de e-commerce e isso acabou me levando para a Netshoes. Eu trabalhei na Netshoes dois anos e meio também. Lá eu liderava... No começo, eu trabalhava um pouco com todas as... Com as duas marcas, na Netshoes e Zatini, que era a marca de moda que tinha acabado de ser lançada. E eu liderava a área de mídia e conteúdo dessas marcas. E depois eu virei a gerente de marketing da marca Zatini e da unidade de moda. Além do e-commerce Zatini, que é o marketplace, eu também relancei a marca Shoe Stock. Para quem é de São Paulo conhece a marca super tradicional, que faliu e que foi comprada pela Netshoes. E relançada com um novo conceito, todo o Omnichannel. Foi um projeto bem interessante também de uma startup dentro de uma empresa que já era bem grande. Depois de dois anos e meio, eu... Eu me inscrevi para uma posição na Uber, né? Eu já era super cliente de Uber Eats e adorava o aplicativo. Sou apaixonada por comida, então... Parecia que tudo fazia muito sentido. E quando eu vi a vaga, eu me inscrevi nela. E eu gosto sempre de colocar a data do meu primeiro dia na Uber, porque foi exatamente oito meses depois do meu primeiro pedido no Uber Eats. Que foi oito dias depois do lançamento do Uber Eats no Brasil. Então, a minha trajetória dentro da Uber está muito ligada também à minha experiência com a própria marca. Entendi. E é bacana aqui, olhando a sua trajetória, né? Você trabalhou primeiro em três grandes House of Brands, né? Nestléia, Sadia e Unileve. Depois, como você disse, mudou de lado do balcão e foi ser a agência. E depois voltando pelo seu empreendimento e por uma gigante do e-commerce brasileiro, que hoje está dentro da Magalu, faz parte do grupo Magalu, né? Que é a Netshould. É legal, é legal. Tem mais aí para compartilhar com a gente? Acho que da minha trajetória é isso. Depois eu já começaria a falar da Uber, se tiver mais alguma pergunta. Não, se quiser, e aí já vem a primeira pergunta, né? E aí você pode inventar, não sei se tem dois ou três slides que concorrem. Como é, então hoje essa profissional madura que passou por várias organizações, né? Que tem uma bela trajetória. Como é gerenciar o marketing de uma marca como o Uber Eats? Então, se quiser desenvolver usando esse ou outro slide, sinta-se à vontade. Acho que eu vou, depois eu volto aí para a apresentação. A gente não vai ficar muito nos slides que não tem nada a ver, mas a gente pode passar por isso, sim. Bom, eu estou há três anos no Uber Eats, então já participei de todo esse ramp-up de crescimento, né? Desde... A gente era presente em uma cidade, quando eu entrei na marca, e hoje em todo o Brasil. E, na verdade, eu acho que tem, sim, muitos desafios, mas também é uma oportunidade incrível você conseguir ter uma experiência de marketing do business pequenininho lá, né? Até ele virar um gigante. Então, apesar de a gente estar numa empresa gigante, o Uber Eats era uma startup quando eu entrei. Era um time muito, muito enxuto. Então, acho que alguns desafios que também foram oportunidades incríveis de crescimento, Um deles é perceber que tudo muda muito rápido, né? Então, é uma categoria... A gente está numa categoria nova, onde você olhar para tendências muito passadas, muito antigas, Não vai necessariamente te levar ao sucesso. E o que funcionar hoje pode não funcionar amanhã. Então, acho que esse é um grande desafio de se reinventar o tempo inteiro e não ficar preso aos conceitos e aos aprendizados do passado. Então, o que eu vivia há dois anos atrás, como os grandes desafios dessa categoria, os grandes desafios da minha marca, Já não funcionam mais para a nossa realidade hoje, né? E não é só por causa da pandemia, né? Que acabou impactando o mundo todo e fazendo todas as marcas tendo que repensar a sua estratégia. Isso já era uma realidade dentro do nosso negócio. Outra coisa que, para mim, foi muito importante e acho que, de novo, mais uma oportunidade do que um desafio, Foi o fato de sermos uma startup dentro de uma empresa grande que já tinha uma cultura muito bem estabelecida, né? E uma cultura admirável, né? Onde a gente valoriza muito o time, onde a gente tem uma estrutura mais horizontal do que vertical. Então, eu gosto muito de um dos nossos valores que fala, a gente valoriza ideias acima de hierarquia. E eu vivo isso na prática dentro dessa empresa, com a minha equipe, com os meus pares, com os meus superiores, né? Então, acho que isso é um grande aprendizado também da minha trajetória na Uber, Que eu, com certeza, me mudou muito como profissional. Ou seja, não tem, eu já escutei isso em outras empresas, não tem carteirada, né? A melhor ideia vai levar. A melhor ideia é a melhor ideia para a empresa como um todo, né? Independente se foi o goleiro ou o ponto esquerdo, quem deu a melhor ideia, a melhor ideia que vai ser implementada, né? Isso é muito bacana. Sim, eu acho que tem uma outra frase que a gente fala muito nas reuniões, né? E que faz parte dos nossos valores, que é, we do the right thing. Então, a gente faz o que é certo, né? Então, acho que todo mundo dentro da empresa tem o cartão verde, né? Para falar assim, a gente não está fazendo a coisa certa aqui, né? Então, acho que isso cria muito essa cultura menos hierarquizada, onde a gente foca no resultado e no que é importante para o negócio e não necessariamente só no que o chefe quer, né? E outra coisa, eu acho que é um desafio e também uma oportunidade é trabalhar numa marca que é muito adorada pelos brasileiros, né? A Uber é uma marca muito grande, muito amada para os brasileiros, o que impulsiona Uber Eats positivamente, né? Então, carrega o propósito de Uber como empresa, né? De impactar as comunidades em qual ela atua positivamente, mas também é um desafio, né? Porque a gente tem que achar qual que é esse balance entre os valores, as percepções de marca da marca mãe e quais são aqueles que são importantes para o desenvolvimento de uma nova categoria. Esse é um desafio, assim, a marca mãe te leva mais longe, né? Porque ela já tem essa musculatura que você disse, mas por outro lado, em algum momento você tem que dizer, daqui para cá somos nós, né? Daqui para cá é diferente, é o gritos, somos verdes, somos isso, reliable, né? Isso é um, vamos dizer, um dilema clássico. Mas deixa eu fazer uma pergunta, Thaís. O Brasil, ele tem, porque assim, né? Somos, por bem e por mal, diferente dos Estados Unidos, né? Que é o quartel general de vocês, é onde tudo foi concebido, assim, de tudo. Gente, vocês conseguem fazer as ideias do jeito do Brasil, ou seja, tropicalizar as ideias? Ou muito vem lá de fora e meio que vai ser assim porque é um olhar global e precisa ser assim. Como é que isso funciona para vocês? É, a gente teve fases. Então, no começo, assim, nos primeiros anos, né? Da Uber, do Beritz, a gente era hyper local. Então, a gente era muito, muito local. A gente tinha, até às vezes, estratégias diferentes e execução diferente no nível de cidade, tá? Porque essa era a visão da empresa. Apesar de sermos uma empresa global, a gente precisa atacar muito as necessidades de cada sub-região em qual a gente está atuando. Com o crescimento, né? O exponencial da empresa globalmente, houve a necessidade que eu acho que faz muito sentido de globalizar aquilo que é globalizável, né? Aquilo que realmente cria estrutura, que é o backbone das marcas no mundo. Quando você pensa em grandes marcas globais, Nike, Coca-Cola, Netflix, você não vê mudança de execução de tom de voz, por exemplo, independente deles terem estratégias e campanhas locais, né? Então, esse foi um movimento que a gente começou a fazer no começo do ano passado de globalizar um pouco mais a execução dessa marca. Então, o que é global, né? O que a gente tem que realmente alinhar muito com os Estados Unidos? A execução visual da marca, o tom de voz, toda a identidade, posicionamento, missão, valores. Qual que é o nosso value proposition? Então, o que a gente quer realmente entregar como diferenciais para o nosso usuário? Até esse ponto, a gente realmente tem que seguir guidelines, a gente alinha muito com o global. Se eu vou ter uma execução local, a gente vai compartilhar com eles. Porém, mesmo quando a gente vai entrando no nível de value proposition, a gente sabe que a gente tem maturidades de negócio diferentes across the board, né? Então, quando a gente olha a maturidade da marca Uber Eats no Brasil versus o cenário competitivo no qual a gente está inserido, por exemplo, ele é totalmente diferente do México, que são nossos vizinhos próximos, que é muito diferente da Austrália, por exemplo, né? E aí é onde a gente tem as flexibilidades, né? Se você olhar a campanha que a gente está rodando hoje no México e a campanha que a gente vai, inclusive, lançar hoje aqui no Brasil, são campanhas totalmente diferentes. São campanhas que trabalham e reforzam value propositions diferentes, mas que são os value propositions da marca globalmente, né? Entendi, tá claro. Então, a gente sim tem bastante liberdade de localizar, né? E tropicalizar a execução, contanto que ela esteja dentro desse backbone que foi construído globalmente. E no qual todos os países, todas as sub-regions mais importantes foram também parte da construção, né? Não é que vieram lá com o playbook e falaram, façam isso. Não, faz todo sentido. A gente dá inputs, a gente fala se faz sentido, até ter o material final, entendeu? Então, a gente também trabalha junto com uma visão bem globalizada e também pouco hierárquica no sentido que o global manda e o local executa. Mas deixa eu exercer aqui a minha falta de conhecimento pleno de categoria, né? Você falou, então, cada local, cada país, cada região tem as suas necessidades, suas demandas, o value proposition dentro disso pode ser ajustado, né? Para caber ali. Você é, vocês são, né? Um player global dessa categoria. Sim. Os demais... O único 100% global. Desculpa? O único player que é 100% global... Não, então, é isso que eu estava pensando agora. Porque todos os demais players, por exemplo, pensando no Brasil, por exemplo, um é nacional, não vamos falar o nome, e o outro eu acho que é latino-americano. Então, assim, vocês são o único player desta categoria que são players globais. Eu saí daqui, fui para a cidade do Cairo, se eu for para Bampok, onde eu já fui, se eu for para Roma, sei lá o quê, eu vou pedir um over-its lá. Exato. Perfeito. Vamos avançar um pouquinho. E aí, quando você entender que precisa usar os seus slides, sinta-se à vontade, né? Aí, a empresa está indo na sua trajetória, com todos os seus desafios de mercado, e vem uma coisa que é muito corriqueira, que é uma pandemia. É muito corriqueira. Começa todo dia. Quais foram os grandes desafios de fazer a gestão dessa marca durante todo esse contexto adverso ou imprevisível, imprevisto? Eu brinco assim, já tinha um mundo VUCA, né? Ele ficou VUCA ao quadrado, porque agora então, que ele é totalmente volátil, imprevisto, inconcebido, e por aí vai. Quais foram os desafios de vocês durante todo esse contexto da pandemia? Tá, eu vou voltar para os slides, mas eu acho que o primeiro desafio, e aí um desafio bem específico do marqueteiro, né? Da nossa área, foi não cair no que eu chamo de Corona Wash, né? No momento da pandemia, todas as marcas saíram loucas querendo se aproveitar do momento. Seja com mensagens de suporte à comunidade, seja apoiando Fica em Casa, Enfim, e não necessariamente estavam fazendo algo, entregando algo concreto de volta para a comunidade, né? E aí você só está querendo, na verdade, se aproveitar do Talkability daquela situação. O que a gente tentou não entrar nessa tentação em nenhum momento. então desde o começo a gente realmente parou a equipe e pensou, olhou para a nossa estratégia, viu o que faz sentido continuar, o que faz sentido mudar, e vamos em primeiro, em primeira prioridade, entender o que a gente vai fazer de concreto para ajudar a nossa comunidade e os nossos públicos, né? Lembrando que Uber Eats, a gente tem três públicos-alvos, né? A gente tem o usuário final, que é a gente que pede quando está com fome, a gente tem os restaurantes parceiros, que também são clientes da nossa plataforma, e a gente tem os entregadores parceiros, que também são clientes da nossa plataforma. Os últimos dois, então, amplamente impactados, né? Exatamente. Os restaurantes e os entregadores. Exatamente. Então, é... Ixi, o que você está vendo aí do meu? Você está vendo o slide ou não? Não, nada ainda. Nada ainda. Calma, deixa eu... Só um minutinho. Agora vai. Agora sim. Agora sim. Então, aqui eu consigo mostrar melhor para vocês. Então, quais foram as principais ações que a gente fez durante a pandemia, né? Então, primeiro a gente lançou o Manifesto Global, e aí realmente a gente buscou ter uma estratégia global nesse momento, onde a gente dizia, né? Que a empresa que fala para você se movimentar está pedindo para nesse momento você parar de se movimentar pela cidade e deixar que a gente movimente para você aquilo que precisa, né? Então, nesse contexto, Uber Eats realmente ganhou bastante relevância dentro do negócio. Nossa primeira prioridade foi suportar os nossos restaurantes, foi apoiar os nossos restaurantes da plataforma. A gente sabe que eles são os principais, os primeiros impactados negativamente e que muitos deles, sem o delivery, fecharam suas portas ou iriam ter fechado suas portas, né? A primeira coisa que a gente fez foi lançar uma campanha de peça local incentivando as pessoas a realmente pedir dos restaurantes locais, daqueles restaurantes que são restaurantes pequenos e que têm menos recursos para sobreviver a uma pandemia. Do nosso lado, a gente ofereceu frete grátis para esses restaurantes, porque a gente sabe que é um dos principais estímulos para o usuário escolher aquele restaurante específico. Além disso, a gente lançou uma possibilidade do próprio usuário dar uma caixinha para o restaurante, né? Então, só nas primeiras duas semanas já foram mais de 500 mil reais que as pessoas doaram e colocaram nessa caixinha para os restaurantes. Tudo com foco em restaurante local, tá? Outro público que também foi muito impactado e que faz bastante parte do nosso dia a dia e que a gente teve que cuidar nesse momento são os nossos entregadores parceiros, né? Então, a gente... Duas ações principais aqui e aí foram diversas ações, tá? Eu trouxe só as principais mesmo, mas... Mesmos, mas... Foi a entrega sem contato. Então, garantir que eles... Que a gente desse para o usuário esse recurso de pedir sem contato que protege tanto o usuário final quanto o entregador. E a gente criou centros de higienização voltados para esses entregadores parceiros nas principais capitais brasileiras onde eles podiam passar lá e higienizar as suas mochilas com um produto que ele é antibacteriano e dura 10, 15 dias e eles podem retomar e voltar nesse lugar quantas vezes eles quiserem para fazer essa proteção e distribuir o kit de proteção, o kit de higiene. Então, álcool em gel, máscara, esses acessórios que foram importantes nesse momento, né? Para garantir a segurança. Outra frente que foi bem importante foi a de impacto social. Então, a gente sabe que muitas comunidades, principalmente as mais carentes, sofreram muito nesse momento. Então, globalmente, a Uber lançou, doou 10 mil viagens e entregas. Então, poderiam ser viagens de carro, né? de Uber ou entregas Uber Eats. E no Brasil, a gente fez a doação de 230 mil refeições através do Mesa Brasil, que já é nosso parceiro. A gente já tem algumas ações ao longo do ano com eles, que beneficia instituições como creches, asilos, diversos tipos de instituições de pessoas carentes. E também doamos 25 mil refeições para a linha de frente de diversos hospitais no Brasil, né? E aí, aqui, linha de frente, não só médicos, né? Como enfermeiras, faxineiras, todo mundo que estava trabalhando em hospitais públicos nesse momento. E a gente sabe que, principalmente no começo da pandemia, não foi nada fácil para esse público. Acho que eu vou... Onde que a gente trabalhou? Aqui, mais que vocês verem a carinha, a gente quis muito mostrar a apreciação ao trabalho dos entregadores, né? Então, a gente também lançou a hashtag Obrigada por sua entrega. A gente fez alguns vídeos, stories, ação com influenciador, incentivando as pessoas a tanto pedirem de restaurantes locais, mas também de agradecer e reconhecer os nossos entregadores parceiros. E todas essas campanhas que foram rodando em paralelo, elas aconteceram nas redes sociais, através de influenciadores, imprensa e muito CRM. A gente, como uma empresa digital e de tecnologia, CRM é um canal muito importante para a gente, né? E-mail, push notification, SMS, e a gente usa muito desses canais para poder espalhar a nossa mensagem. Deixa eu fazer uma... Pegando aqui desse seu slide, você está falando aqui de redes sociais, influenciadores, assim, vocês fazem parte, a categoria como um todo, fazem parte hoje da vida da sociedade brasileira, né? Eu não tenho ideia, né? Assim, mas imagina que o aplicativo de vocês, né? Deve ser muito baixado, vocês devem ter hoje uma base tremenda de pessoas que têm o aplicativo instalado, né? Tem lá as avaliações, acima de tudo. Vocês tanto operam no digital, né? Como você falou aqui, utilizando influenciadores, usando as redes sociais, levando a sua mensagem, por exemplo, essa, né? We move, what matters. e também está presente, né? Eu não sei se é a melhor expressão, mas nessa guerra de mochilas, de caixinhas, né? Que você vê todo mundo passando pelo trânsito, né? E é multicolor, né? Vocês versus os concorrentes, né? Então, assim, como é que é um pouco desse desafio, né? De conseguir, dentro do seu orçamento, e não é só dinheiro, né? É dentro do seu tempo, do tempo da sua equipe, né? São recursos como um todo, né? Conjugar o que é o físico com o digital, né? Como é que é essa gestão de branding, né? Assim, a CCC, não precisa falar o número, né? Mas, assim, uma grande parcela vai mais para o digital do que para o físico, ou a gente tem métricas e vai para os dois. Só dá uma esclarecida para a gente como é que vocês fazem, como é que conjugam, acima de tudo, né? Equipe, orçamento e a exposição de vocês. É interessante que, como a gente é uma empresa digital, 100% digital, né? A gente nem usa esses termos lá dentro. A gente nem fala ação digital ou offline. Não precisa, né? Não precisa, né? Então, é uma reflexão até interessante da gente fazer. Eu diria que hoje a parte de campanhas de marketing, onde a gente vai ter um investimento offline específico, mas no 90%, pelo menos, do nosso tempo, dinheiro, dedicação, está em ações digitais, né? Nós somos um produto digital. E quanto mais próximo você está do momento de consumo, né? Daquele momento que o usuário vai, de fato, usar o seu produto, e no nosso caso é baixar o aplicativo e fazer o primeiro pedido, melhor. Então, por isso que a gente acaba investindo muito mais o nosso tempo, esforço, time, em comunicações e touchpoints que sejam digitais, tá? Do ponto de vista de execução de marca, o que a gente faz? A gente entende muito que customer experience, a experiência dos nossos usuários, a gente não precisa ter uma área para fazer isso, né? Isso tem que ser um mindset e tem que ser a prioridade de todas as áreas da empresa, desde o planejamento até a área de operações, a área de vendas, que é a nossa área comercial, que adquire os restaurantes, a área de marketing, claro, a área de suporte ao cliente, com certeza, mas isso, ele permeia todas as áreas. Então, mesmo uma execução da marca na mochila do entregador, por exemplo, que hoje não é o meu time, que não é o time de marketing que faz a mochila, é um time de operações, ele está sempre muito alinhado, lógico, o meu time vai dar uma olhada na cor, na execução tática, mas já, o time de operações, ele já conhece qual é o guideline da marca, como que a gente tem que executar, e eles mesmos já trazem a proposta redonda, né? Como que a gente faz isso? Através de informação acessível a todos do time. Então, todo mundo tem informação de como que essa marca tem que ser posicionada, como que a gente quer aparecer como marca, tem autonomia, né? Para fazer, para executar a marca, porém, tem um suporte do time de marketing para garantir que essa execução esteja sendo feita de forma adequada e dentro de todos esses guidelines, né? Então, a gente não centraliza tanto a execução do ponto de vista de time, mas a gente centraliza muito aquele check final, sabe? Você sabe que a sua explicação foi tão boa que ela derrubou uma pergunta minha, né? Eu tinha uma pergunta aqui que era sobre a experiência do usuário, na realidade, em outras áreas, pensam sobre a experiência do usuário, maravilhosa. Mas é isso mesmo. Eu acho legal isso, né? E você falou uma outra coisa, né? Eu estava vendo hoje uma palestra da Startse, do Vale do Silício, e eles falam, né? E o mesmo, eu acho que se aplica a vocês, é uma empresa de tecnologia que está dentro de uma categoria de alimentação, como tem outras empresas de tecnologia que estão dentro do segmento financeiro, que estão dentro de outras coisas, né? A Ação de Tudo é uma empresa de tecnologia. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta, e se você tiver de cabeça, e se puder falar, tá? Só para ter uma ordem de grandeza. Quantos usuários, mais ou menos, em quantos celulares que vocês estão presentes? Você falou 100 cidades brasileiras, né? Quantos usuários, uma base, 50 milhões, 80 milhões, 100 milhões? Só para ter uma ideia de ordem de grandeza, se puder falar, se não for sigiloso. E quantos restaurantes, mais ou menos, que vocês têm vinculados? Os usuários a gente não divulga por linha de negócios, vamos falar assim, mas são mais de 22 milhões de usuários Uber, e aí Uber pode ser... Ah, tá, tá. Que usa... A gente tem, obviamente, um overlap grande entre pessoas que usam o Uber para se movimentar na cidade e Uber Eats, mas a gente também tem usuários únicos para cada um dos negócios e restaurantes também a gente não divulga o número, são milhares, mas a gente não divulga um número específico por país. Não, tranquilo, tranquilo. Entendemos totalmente, e sobretudo, isso é mais a curiosidade minha do que outra coisa. É... Você tem mais alguns slides? Eu vou caminhar para o final, eu ia fazer uma pergunta para o fechamento. Faltou alguma parte sua para ser apresentada ou podemos caminhar aqui para o final? Acho que não, tinha um slide só um pouco contando como que a gente fez essas ações acontecerem, acho que a visão de como que o marketing, como ser um gestor de marketing nesse momento, mas eu também acho que não precisa do slide para... É, então, essa era uma... Talvez seja a nossa primeira do fechamento, né? Assim, você mostrou sua carreira, começou em House of Brands, depois migrou, você também foi picada pela Mosca Azul, quis ter o seu negócio, seu e-commerce, né? E tomou uma decisão lá na frente, entrou depois, teve uma passagem por agência, então conhece os dois lados do balcão e depois, acima de tudo, passou para uma empresa que, pelo tempo, fiz uma conta rápida, deve ter sido um dos melhores momentos daquela empresa, que foi a NetShield e agora você está à frente desde 17, 14 de 8, 17, guardei a data, está à frente do Veritas, acima de tudo, né? Se a gente tivesse que... Essa é a pergunta-chave, né? Se você tivesse que dar uma recomendação para uma pessoa que está nos ouvindo e quer fazer uma carreira como a sua, é a inquietude, é uma base cultural, é o idioma, é tudo isso junto e misturado, o que você indica que seria um caminho para pessoas que querem se espelhar na Thaís? O que você recomenda para essas pessoas, Thaís? Eu acho que não existe uma fórmula secreta, tá? Acho que quando me perguntam isso, eu sempre fico um pouco sem saber o que responder, porque eu acho que fórmulas secretas para carreira não existe muito. Mas acho que tem algumas coisas que elas são impulsionadores e que podem ajudar, né? É uma boa faculdade, com certeza, porque a gente ainda, infelizmente, a gente ainda tem esse modelo muito tradicional de educação no Brasil e no mundo, né? Mas no Brasil, acho que a gente ainda está, é muito tradicional, então as empresas ainda olham muito para isso. Então, ter uma boa faculdade é uma boa base, mas eu acho que a parte mais, e falar inglês, um pacotinho aí de boa educação, mas eu acho que a parte de atitude, né? E de você realmente saber o que você quer, ir atrás e não ter medo, é o que faz a maior diferença. Tem uma coisa que eu aprendi com meus pais, bem nova, e que, para mim, sempre foi muito importante durante toda a minha carreira, desde quando eu era estagiária, que é a consciência de que somos todos iguais. E não é porque uma pessoa está numa cadeira de diretoria, de CEO, seja lá qual for, que eu tenho que ter medo ou um respeito diferente por essa pessoa, né? Então, eu sempre aprendi que o respeito que eu tinha que ter pelas pessoas dentro da empresa, pelo presidente ou pela faxineira ou pelo... Tanto faz, tinha que ser igual e eu não precisava ter medo de ninguém. Então, acho que isso é uma atitude que faz diferença, você não olhar para o CEO, para aquela pessoa que está assim, com... Inalcançado, né? É, ou tremer na base, sabe? Quando vai falar com a pessoa ou não ter coragem de falar o que você pensa só porque aquela pessoa é muito mais experiente que você. Eu acho que sim, respeitar a experiência é importante, mas ideias maravilhosas e questionamentos super poderosos podem vir do estagiário que acabou de entrar na empresa, né? E a gente que está em posições... Agora, né? Eu que já estou numa posição um pouco mais alta. A gente tem que dar esse espaço, a gente também tem que ter consciência de que a gente pode aprender com todo mundo e não só com as pessoas que estão assinando. E não é só dar o espaço, é a sensibilidade de escutar, né? Eu até vejo, às vezes, que as pessoas fingem que dão oportunidade, mas não escutam, né? Acho que é a sensibilidade de escutar e entender sobre um outro... sobre um outro ângulo, né? Porque senão eu sempre fico dominado, por achar que eu sei o tudo, né? E tudo o meu é verdadeiro e máximo e único. E, na realidade, às vezes, as pessoas... E se? E se a gente fizesse da outra forma, né? E esse se é o que move o mundo, né? É o que abre possibilidades em geral, né? Exato. Então, acho que isso foi uma coisa que eu aprendi lá atrás com os meus pais, mas que cada vez mais eu vejo o quanto isso foi importante na minha carreira pra eu colocar minhas opiniões, a minha visão, pra eu não ter medo, né? De aplicar pra uma vaga que, às vezes, eu achava que eu não tava muito preparada. Pra entrar numa reunião, às vezes, com pessoas muito mais sínios do que eu e, mesmo assim, falar, não ficar lá quieta e não ficar lá achando que eu não tinha uma experiência suficiente pra participar daquela conversa. E tudo isso vai te impulsionando pra cima, né? Porque curiosidade, participação, interesse... é o que vai te impulsionando pra cima. Ok. Pessoal, agradecendo aqui a presença da Thais no nosso Bora Falar de Branding. Muito obrigado, Thais. Acho que você trouxe uma perspectiva dessa gigante que é a Uber Eats, né? E, acima de tudo, pôde compartilhar um pouquinho com todo mundo que tá nos assistindo, né? E, principalmente, fomentar daí alguns debates acadêmicos e tudo. Muito obrigado pela sua participação, tá? Obrigada a você. Eu adorei participar de novo. Foi um prazer. Tá bom. Um grande abraço. Um abraço.